Pra bussó nele o meri pucar Môe pucar Môe Te joabá já tomárit Música Pra bussó nele o meri pucar Pucar Môe Te joabá já tomárit Música 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 Hávamo pepela, chalou nha rita ari, ee jô hava já comadinha Pra você não me lhe, não me lhe, não me lhe, não me lhe Eu não me lhe, não me lhe Eu não me lhe, não me lhe, não me lhe